Já estão em vigor as novas leis sancionadas pelo prefeito Eduardo Paes. Confira com a repórter Mariana Rosadas. O Rio de Janeiro vai ter uma rua com o nome de Jô Soares, artista carioca que faleceu este ano. Também por lei, será dado o nome de Maria Hilda Pinto dos Santos a um logradouro na região de Guaratiba. O prefeito Eduardo Paes sancionou também a criação da campanha Amamentação é um Direito e da lei que determina multa entre R$ 500 e R$ 4 mil para a prática de maus tratos e crueldade contra animais. Foram incluídos no calendário oficial da cidade o dia da conscientização contra o racismo religioso, o dia Joãozinho da Gomeia, a semana de combate ao etarismo, o dia de luta por uma educação não sexista e não discriminatória, a semana de proteção contra o amianto, o dia do aniversário do bairro do Jacaré, o dia do aniversário do bairro de Inoaíba e também o dia do aniversário do Campo Grande Atlético Clube.